Oi pra você que tá chegando agora no canal, tamo junto, gosta de carro de leilão, reforma, o canal é esse aqui, tá? Seguinte, ó, pra você que tá acompanhando toda a saga, viu, como que ele ficou pronto, assistiu todos os vídeos, vamos andar com ele, né? Eu andei pouco com ele, vamos andar. Cara, pra você que viu toda a estética dele, como que ficou, eu achei que esse carro ficou assim, cara, perfeito, ficou muito bom. E o que tem de diferente nesse carro é o seguinte, é como o boy falou, cara, ele tá andando demais, cara, ele tá com um ronco muito legal no escapamento, cara, ó, é tudo original, tá? Não mudei nada, cara. O teto solar, ó como que ele tá, eu acho que eu não mostrei ele fechado, no fechado ele fica assim, ó, fica completamente imperceptível, mas aí, quer ver, ó, vamos tentar abrir aqui na chave, cara, acho que ela deve abrir na chave, nem sei, vamos ver, ó, vamos ver se abre. Abre? Aqui abre tudo? Ih, não abre não. Aí, abrindo, ó, abre na chave, ó, o teto, abrindo, ó, como que fica o teto solar, tá vendo? Então ele abre, o teto, ó, fica pra fora, tá vendo, ó, exatamente tudo pra fora aqui, ó. Fica legal, não fica? Bacana, ó. Se liga. Então, ó, esse é o nosso Jaguar, o XZR. Por que que eu comprei esse carro aqui? Eu já contei no vídeo anterior que é o seguinte, quando eu fui no leilão e eu dei de cara com ele, e um dos meus grandes sonhos era ter um Jaguar. Cara, tá aqui, ó, e eu pensava em ter o XZ, o XF, não o XZR Sport, cara, que isso aqui é uma linha muito mais esportiva, né, cara. Então, cara, ainda bem que veio, né, e ficou assim, cara, perfeito. Tanto é que realmente eu não tô nem pensando em vender ele, tá? Talvez, não sei, mas eu acho que eu vou segurar ele um pouquinho, porque ele ficou muito legal, cara. Muito show de bola, cara. Ó, o que que tá aparecendo no painá agora é o seguinte, acho que o pneu traseiro esquerdo, ele tá acusando que tá murcho, não sei se tá furado ou tá murcho. Vamos lá agora no posto, eu vou aproveitar e botar um pouquinho de gasolina nele, que eu não coloquei muito ainda não. Então, o que que eu faço, cara, eu nunca coloco muita gasolina, assim, de cara, porque, sei lá, gosto de testar, tipo, boto 100, boto 150, boto 200, até o ponto de encher o tanque de gasolina. Legal, né? E esse carro aqui é só gasolina, tá, galera? Só gasolina. Bonito, hein? Pra quem não viu, ó, tá com 74 mil km rodado, só. E ele é Star Stop, ó. Então a chave deixa aqui, botãozinho, ó, ó que legalzinho, ó, que legal pra quem não viu. Eita, nós. Aí quando você liga, o volante desce, né, ó, tá aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, é a pressão do pneu traseiro. Vamos lá, cara. Pra quem nunca viu, isso aqui também é uma marcha, tá vendo? Tá no parking ré, neutro drive, esporte, tá vendo? Drive ou esporte. Cara, se eu boto no esporte esse carro aqui, eu acho que ele sai voando. Vamos ver. Acho que ele tá polvindo, não tá não? Ó. Cara, na boa esse carro aqui. Assusta, cara. Caraca, como é forte, mano. Primeiro rolezinho com ele, assim, com vocês, né? Porque eu mostrei o carro reformando, o boy dera o volta. Mas eu e você acompanhando esse vídeo, cara, primeira vez. Aliás, tá chegando agora no canal, tá gostando de toda a saga do Jaguar? Tem a saga do Porsche, do Volvo, tem várias sagas aqui. Então, ó, se liga. Cara, faz muito barulho esse negócio aqui, mano. Até medo, cara. Vixe, vamos lá botar... Ó, o que que eu fiz, ó. A primeira abastecida dele, na... Eu botei R$100,00, depois R$150,00. Agora eu vou colocar R$200,00. Chega lá. Vou botar a cara lá. Me liga. Cara, ele é muito baixo, o chão. Ele é muito baixo. Chegamos aqui, ó. No parking. Sempre segura a chave. Apesar de ter chave reserva, cara. Carro que eu ainda não conheço muito, cara. Sempre leva a chave na minha mão, cara. Sempre, sempre. Vamos lá. 35. E tá acusando... Vou pôr o pneu lá de trás. Então, vou colocar 35 em todos aqui. Quer ver? Vamos ver quanto que tá agora. Esse aqui não deve tá murcho, não. Ó lá. Tá com... Esse tá com... Caramba, 39, mano. Nossa. 39 é demais. Vou botar 35. Nossa, esse aqui tava com 42. O de lá, 39. Você tá louco, cara. Agora sim, ó. 35 em cada lado. Cara, eu ando sozinho com esse carro aqui. Então, se eu tivesse muito pesado, até colocaria mais. Ó, deixei 35. Vamos meter uma gasolina aí agora, aqui, ó. Vou botar 200 no máximo também. Eu não sei vocês, mas, cara, eu tô cada vez mais propenso a fazer vídeo assim, sem muita edição. Meu, mais na simplicidade, né? Que normalmente a galera hoje só mexe aqueles vídeos super editados. É legal, é bacana. Mas, cara, eu tô muito na pegada de... Puta, de boa mesmo, sabe? Muito de boa. Tudo bem? Tudo bem, você? Põe 200 aí pra nós. Por favor. É, comum. Opa. Freedman eletrônico, puxar. Abriu lá, abriu. 200 só. E aí, coloca nos comentários aí. O que você acha do... Tô gravando o vídeo, hein? 200 reais, dá pra andar... 2 quilômetros só com ele, cara. Aí, ó. 200? 200. 200. Deixa eu ver. Ó, 200. Você achou? Ah, cara, sem palavras, carrega demais. Nave, né? Aí sim, ó. Olha, 200, 35 litros. Duas pisadas. Duas pisadas já é, mas também, cara. Não dá pra... Quer se divertir, não é? Tem que pisar, não é? Quer pisar, tem que se bolsar, né? É lógico, vai andar com um carro desse e ficar... Aí, quantos quilômetros por litro faz? Que é assim, mano? Gasta, lógico que gasta. Tem que tirar esse adesivo aqui ainda, que já tava. Acho que era alguma coisa sem parar, sei lá, tudo mais. Meu, ele tem sensor a dar com pau pra tudo quanto é lado. E o que eu mais gostei nesse carro aqui, meus amigos... Eu sei que no vídeo é até difícil de mostrar isso, mas, meu, o coice que lhe dá na hora que você sai... Cara, eu ando muito de boa. Vou te contar uma coisa. Eu ando de boa. Mas, lógico, pra um carro desse, não tem como... Igual o Mini Cup. Não tem como você andar devagar, cara. Você quer dar uma pisada. Tá vendo uma rua assim, meio esburacada, cara? Ele é muito baixo. Então, você sente um pouquinho a suspensão dele, que é um pouquinho mais dura. Ele é confortável, é. Mas a suspensão é um pouquinho mais dura. Isso aqui, meus amigos, é pra tirar aquele... Aquela coisa que todo mundo... Aquele ranço que todo mundo tem. Que carro de leilão não presta. Que carro de leilão é ruim. Que só tem carro zoado. Não, cara. Tem carro zoado. Mas você pega um desses carrinhos assim, novinho, cara. Meu, que você bota a mão, você arruma. Deixa ele bonitinho, cara. Meu, você faz a festa, entendeu? É tranquilo, cara. Dá certo aqui, ó. Vamos ver. O problema é que, meu... Tô gravando hoje, tá muito trânsito aqui. Vamos ver se dá. Não, nem dá pra pisar. Que saco. Isso aqui é legal. Às vezes, quando eu pego os carros pra testar, eu pego a rodovia, tipo, uma, duas da manhã, não tem ninguém. Aí é legal, cara. Aí é bacana vir testar, ó. Você vem aqui, ó. Nossa, só de pisar, ó. Nossa. Caraca, parece um carro de Fórmula 1 esse negócio, cara. Nossa, cara. Meu, é... É um absurdo isso aqui, mas fora de série. Ah, Jesus amado. Se liga, vamos andar mais aqui, cara. Então, esse vídeo aqui, meu amigo, é carona. Pega carona, eu tô testando junto com vocês, tá? Eu já andei muito com esse carro aqui. E aí eu falei, tô devendo vídeo pra esse carro. E até peço desculpas, esse carro já era pra estar no canal há muito tempo. E eu não gravei, fui deixando, viajando e tudo mais. E eu apareço aqui com ele do nada. Então, pra quem tá acompanhando aqui a saga, é só acompanhar mais, cara. E sabe o que é legal esse carro aqui? A galera que viu um Jaguar na rua, já fala assim, nossa, um Jaguar, né? Realmente é um carro meu, chama muita atenção, Xeno. Mas ninguém sabe qual o Jaguar que é, que ano que ele é, quanto que ele vale, entendeu? Então, ah, quem não conhece... Nossa, cara, olha o som. Acho que é aqui, ó. Você tá ouvindo isso aí? Eu não sei você, eu odeio aquelas caixas de som no carro. Tanto é, cara. Uma vez eu comprei uma BMW, olha só o que eu fiz, que eu achei uma caixa de som. Olha só o que eu fiz. Reveita mesmo. Só então, cara, se eu algum dia pegar caixa de som num carro que eu comprar, mano, eu desço a marreta. E uma pena que eu não tive tempo de... tacar fogo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu acho muito feio. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Esse aqui, né? Esse carro, ele pede pra você pisar, mas, cara... Olha, na boa, gente. Como eu falei no início do vídeo, eu não pretendo vender esse carro assim tão cedo, tá? Mas, cara, eu vou te contar uma coisa. Se um dia eu vender e você comprar esse carro da minha mão, você vai ter que tomar muito cuidado. Tomar muito, muito, muito cuidado, cara. Porque isso aqui é fora do normal, cara. Na boa. Eu não caminhei num carro tão forte quanto esse aqui. Eu acho que dá pra ouvir o barulho, mas, vê aí. Cara, os vizinhos vão reclamar, mano. Os vizinhos vão reclamar desse carro aqui, cara. Cara, que legal, cara. Muita gente, quando vai pegar esse carro aqui, a primeira coisa que faz é o quê? É botar lá no Mercado Livre quanto que custa uma peça. Pode ser desse carro ou de qualquer outro carro, cara. O que é completamente errado e não se torna viável. O que torna viável é você saber de onde buscar. Por exemplo, lembra que eu falei do par de farol desse carro aqui? Meu, na própria Jaguar era 47 pau, velho. E demorava a chegar. Eu importei isso aqui, chegou em 20 dias por 5... Achei que era comigo a polícia. em 5.200 reais, 5.300 reais é a minha porta, velho. Entendeu? Então, quando eu coloco um carro no vídeo, a primeira coisa que as pessoas fazem é fazer cálculo usando o que todo mundo sabe, que é Mercado Livre, o LX. Errado, cara. Um carro desse, você importa a peça. Principalmente, quando você vai pegar, por exemplo, isso aqui eu troquei toda a parte da frente de capô, de para-choque, tudo mais, cara. A primeira coisa, você vai lá, vamos comprar naquele site que todo mundo conhece. É errado, velho. Sacou? Você paga menos da metade, muito, mas muito menos da metade sabendo procurar de quem comprar, entendeu? Com nota fiscal, tudo bonitinho. Então, mais uma vez, para um carro desse se tornar viável e se tornar viável na tua mão, que na minha mão ele se torna sempre viável. Qualquer carro que eu pegar, ele vai se tornar viável. Lógico, a gente projeta o lucro, né? Eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 30, às vezes dá, às vezes não dá. Na boa, faz parte do negócio, não tem problema nenhum. O importante é não perder, entendeu? Então, numa pegada como essa aqui, tem que saber procurar para fazer isso, vale a pena. Acabou de aparecer o negocinho ali, acho que não calibrou direito, daí está furado algum pneu, cara. Mas tudo bem, vamos nessa, cara. E só, meus amigos, então esse é mais um videozão do Jaguar, cara, eu vou fazer mais vídeos com vocês dele, com certeza, gostei desse carro. Eu ia fazer só três, mas eu gostei tanto que eu vou fazer mais vídeos desse carro com vocês, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da saga do Jaguar, cara, se você gostou, mete a mão neste like, por favor, se inscreva no canal, vamos chegar a um milhão, sacou? Então, se tornou viável? Absurdamente viável, com certeza se tornou viável. Então, no vídeo anterior, você viu um teste com o Boy, você viu exatamente o quanto que ele custou, né, de uma maneira geral, e aí cada um tira a sua conclusão. Tem gente que olha isso aqui e é fora da realidade e acha que é um absurdo. Na boa, cada um acha o que quiser, sacou? Eu mostro o que eu faço, o que eu faço, dá bom. Sempre dá bom? Nem sempre, mas a maioria dá, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, meus amigos. Esse é o Jaguarzão, é o carro do canal, por enquanto. Tamo junto, tchau!